Tá piscando, tá gravando, né? Vamos começar mais um carro vlog De dia, vamos aproveitar a luz solar Ai, ai, ai Então o Civic ali atrás Vamos arrancar Vou tirar a fininha dele ali Essa é a fininha mesmo Já foi parou na garagem, mas não arranca Nós é a vida louca lá que a bosa aqui Vamos arrancar assim mesmo Vixe, o foda é que o para-choque Da minha mãe não sei não, hein? Não sei não Se esse para-choque não vai ficar aqui Porque o carro é baixo O carro é muito, muito baixo Então acho que o para-choque vai pegar Ó, fica vendo o barulho E agora, não sei se eu saio com tudo Se eu saio devagarzinho Não pegou? Milagre 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 não ter pego Vamos começar mais um carro vlog aqui Aproveitar que tá de dia, pessoal Ah, Civicão, véi Aproveitar que tá de dia Solzão Calor pra caramba Vocês estão vendo minha careca aí Coloquei a câmera aí nessa posição Passei na faculdade não, tá, gente? O cara vai achar que eu sou universitário Só e só Sozinho rachando Bom, vamos começar mais um carro vlog Deixa eu até desligar aqui com o aplicativo da GoPro Vocês vão ver que eu tô dirigindo o Peugeot aí, né? Porque eu vendi o Jetta, né? Eu fiz um vídeo aí O Jetta foi embora O Jetta foi embora Então Foi embora hoje Agora, no horário do almoço, né? A proprietária A nova proprietária veio Pagou Fomos no cartório Assinou lá o recibo Passei pra ela E... Né? E adeus, né? Bola pra outro Bola pra outro carro, né? A vida segue Um carro muito da hora Gostei muito dele Curti muito Super recomendo ele Mas Agora vamos ver o que que vem aí Hoje É... Tudo hoje Tá acontecendo mil coisas hoje Mas acho que até chegar no canal Já vai ter Se bobear até esses vídeos todos que eu fiz aí Ao ar Eu já vou ter comprado outro carro, talvez, né? Às vezes, enquanto você tá vendo esse vídeo Eu já estou com outro carro Ou não, né? Com a minha indecisão Com a minha saga Pra quem acompanha o canal aí viu Que acho que Nos últimos... No último ano, né? Vamos dizer assim No intervalo de tempo de um ano Troquei acho que umas 4, 5 meses de carro Muito bom, né? Os inscritos gostam disso Né? É... Acho que eu tive... O que bombou aí, né? O Civicão 2008 Que eu tinha, né? Aí eu fiquei com o Civicão Depois eu fui A saga Vou vender o Civic Vou vender Acabei vendendo mesmo Aí já fui Peguei um Civic novo XS Com teto Paro Da hora Vendi ele Aí fui Realizei o sonho de ter a BMW Fiquei um tempinho com a BMW Fiquei uns 4, 5 meses com a BMW Vendi a BMW Queria ter o Jetta Comprei o Jetta Aí fiquei, sei lá Acho que eu fiquei uns 7, 8, 9 Não sei quanto tempo Que eu fiquei com o Jetta Acredito uns 8 meses 9 meses É... Deve ter dado um ano aí Quase um ano Assim... Intervalo de tempo Nesses carros todos Que eu andei trocando aí E agora Vamos ver qual vai ser a próxima, né? De tarde eu tava trabalhando Pedi pro meu pai Ver um carro pra mim É que o proprietário do carro De outra cidade Ele estava na cidade com o carro Então como eu tava trabalhando Não tinha como eu ir lá ver o carro Pedi pro meu pai ir lá ver Né? Dar uma olhada Levar no mecânico nosso De confiança Dar um check-up do carro Que é um Ford Fusion, né? Ford Fusion 2011 Aquele céu, né? O 2.5 Branco Teto solar Só que o problema aí Nós estamos negociando no preço Que o carro tem os 4 que nem eu Tá na hora de trocar Tá com o quilômetro de baixo A mecânica tá ok E tem acho que uns detalhezinhos O carro usado Sempre tem uma coisinha boa Boa ou outra pra fazer Mas que você acaba negociando no preço, né? E aí no preço Na hora de negociar Às vezes o vendedor fica meio assim Ah, não vou tirar, não vou tirar Então assim Tem que esperar Tem que ter paciência Na hora de comprar carro Pra também não apavorar E não comprar a primeira coisa que vem Pesquisa, relaxa o carro E... Tiver que ser, será E as coisas acontecem no momento certo Na hora certa Do jeito certo, né? Então também não pode apavorar Queria muito sim o Fusion É o carro que já há muito tempo Aqui acompanhando o canal Sabe que tá na minha lista De carros preferidos Meu aí De carros que eu tenho vontade de ter, né? É... E já que a diferença de preço Entre o Jetta e o Fusion É grande Então seria um carro bacana Que seria o mesmo nível Ou até superior Tipo assim Superior entre aspas Ao Jetta, né? Cada carro com seu segmento Você dá um médio, você dá um grande Mas que tem Acho que basicamente Os mesmos itens De luxo De conforto De opcionais, né? O Fusion também Tem um ar-condicionado digital Dual Zone Também tem compreensibilidade de tração Acho que é mais a potência mesmo, né? Que o Fusion tem 173 E aspirado 2.5 E o Jetta era 2.0 turbo De 200 cavalos, né? Mas acho que é mais a diferença De potência mesmo E de mercado, né? Que acho que o Fusion O mercado dele é um pouquinho mais Difícil Acho assim, vamos dizer Não é nada impossível, né? Aqui é sedã grande, né? Acho que na realidade Sedãs grandes, né? O Sonata O Hyundai Azira, né? Esses carros todos Eles têm Algumas Particularidades em venda, né? Que não são carros que vendem Assim, igual Populares Ou igual Sedãs médios Que já tem um certo Comércio ali Fixado, né? Mas Sei lá É um carro que eu queria ter É... Vamos ver Se hoje ainda O dono Dá um retorno Do preço Se ele vai querer A proposta que eu ofereci Se ele vai aceitar A proposta que eu ofereci E vamos esperar Porque se não Eu vou acabar Não sei Tinha um outro Fusion V6 Esse eu ia pegar Num preço bacana Porque é de uma loja Que eu já... De uma concessionária Né? Que eu era funcionário E aí Eu era, né? Eu tinha um cargo ali Que eu conseguia Ter um certo Contato Então eu tenho Esse contato ali Com os gerentes Né? Do grupo Pra fazer a minha lá Né? No caso eu conheço Sei quanto que eles pagam No carro Sei quanto que eles lucram No carro Então eu consigo negociar Fácil Já tem Já até tem a proposta No carro que nem entrou É um carro que Tá em vista De entrar Que é um Fusion V6 Prata É... Com teto solar Só que ele é prata Embora eu também não curta Muito carro prata Mas quando aparece assim Que nem um Jetta É um negócio muito bom mesmo Acho que vale a pena Abraçar a causa, né? Então não dá pra Dá pra fechar Mas daria preferência Pelo branco ou preto Com certeza Branco ou preto E essa moto Não vai, não vai, não vai Dá certo Não para, não vai Não para, não para Então eu daria preferência Pelo Fusion Branco Mas Se não tiver negócio Vai prata Vai preto Vai outro carro Vai 30 Que eu também cheguei a olhar Sei lá Um outro Civic Igual que eu já tive É até bom que eu economizo O Fusion Ia dar uma diferença De 10 mil Do que eu estou pegando Num carro que eu gostaria de pegar Daria 10 mil a mais Ou seja É dinheiro, né? É dinheiro que eu vou acabar perdendo, né? Infelizmente O carro desvaloriza Estou ciente disso O Jetta Não perdi dinheiro Mesmo porque eu fiquei pouco tempo Com o carro Falar que eu perdi dinheiro nele Não Não tive gastos Apenas Manutenção mesmo Troca de óleo Filtro que eu fiz Ficou uns 500 Acho que foi 500 reais Não lembro Eu fiz vídeo falando na época Mas isso Não é investimento Mas é pra manter o carro Conservado, né? Pra mim poder também vender Ele no preço É bacana, né? Vendi um carro acima de tabela Um pouquinho acima da tabela Merecido O carro estava muito filé mesmo Estava muito conservado Não tinha nenhuma região Aqui no OLX Em sites vendendo Nenhuma loja vendendo Tão bem conservado Com quilometrais de baixo Com os opcionais que tinha Do jeito que o meu estava Não estou querendo Exaltar a minha bola Se não Mas o carro Eu tive uma grande sorte De pegar um carro filé Filé é filé mesmo Quilometrais de baixo Segundo dono Todas as revisões feitas com o cenário Embora isso Já fiz vídeo falando Não é mais Na hora da venda Queira ou não Isso aí Pra muita gente Ainda tem valor Embora pra mim Apesar que eu também Quando vou comprar Eu penso nisso Porque acaba Influenciando Pra mim Não tem peso Entendeu? Eu não ligo Mas eu sei que Numa próxima venda Talvez o possível comprador Se importe com isso Então seria Uma perca Talvez De algum negócio Pra uma coisa boa Então assim Nada que eu vou falar Não Eu vou fazer Negócio Porque o carro Não tem Revisões No concessionário Porque não tem Chave reserva Não Faria negócio Tranquilo Mas Seria um ponto É um ponto Interessante É um ponto Pra se exaltar Quando você vai vender o carro Até que enfim Fazendo um vídeo De dia Acho que Agora vai ser Cada vez mais difícil Fazer Porque o horário de verão Está acabando Acho que esse fim de semana Então bem provável Que sei lá Quando vou fazer vídeo de dia Agora Porque eu tenho Trabalhado muito Então É Mas sempre quando dá Eu faço Ainda Fico convidado Pra gravar Um carro Que lançou Recente da Renault Renault Captur Chegou na concessionária Um branco lá E Chamaram eu pra ir lá Gravar Mas está foda O tempo aí É sábado agora Mas sábado Acho que eu vou estar Trabalhando também Está difícil Trabalhando direto Mas está bom É isso aí Enquanto está trabalhando Está bom Não vai calmar não Bom pessoal Então fica esse vídeo Esclarecendo Dando adeus Ao Jetta Acho que eu fiz Uns dois vídeos Três Esse vai ser quase Com o terceiro Falando um pouco Da venda do Jetta Sei lá Às vezes quem está Assistindo o vídeo Pela primeira vez Entra no canal Vai ter um monte de carro Que eu já tive Um monte de carro Que eu já avaliei Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se é a primeira vez Que você está vendo Gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Compartilha Favorito Deixe seu comentário aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau